Oi gente, começando mais um vlog com vocês aqui na rua Hoje é sábado Olha que vento, hoje tá um vento, né Gabriel? Hoje é sábado, gente, hoje é 20 de agosto Agora são quase 11 horas da manhã Vocês vão estranhar quem tá aqui comigo, né Gabriel? Tá indo aqui comigo, porque Gabriel nunca sai comigo Hoje ele tem que comprar um negocinho pra ele E aí eu falei assim pra ele, pra mim comprar você vai ter que ir comigo Porque ele nunca vai, gente, você vê, eu sempre vou sozinha Aí vamos comprar um chip pra ele Aí eu falei assim, com pretexto, só pra ele junto, né? Se você não for, eu não compro Vamos passar na farmácia pra comprar o chip Porque hoje, a partir, eu acho que é de meio dia, fecha todas as farmácias Fica aberta só as de plantão, é pra achar a farmácia de plantão? Não é fácil, né? Não é simples assim E eu vou aqui na frente, já tem uma farmácia, a gente já aponta seu chip, né? E vou, gente, comer um pastel com ele Eu já falei pra ele que ele tava aqui Eu não, não quero não Porque vocês acreditam, gente? Me tem vergonha até de sentar numa lanchonete pra comer um pastel É impressionante É isso, mas vamos comer sim E uma coisa que eu tava olhando, gente Aqui na rua, quando o Gabrielzinho postou em mim É, olha como ele tá do meu tamanho É porque eu sou pequena Gente, o Gabriel tá grande demais E aqui na minha cidade, gente, não tá precisando mais usar máscara Mas olha, Gabriel com a dele na mão Não é necessário mais usar máscara Mas o Gabriel falou que acostumou de máscara Enfim, eu vou gravando tudo que a gente for fazendo, gente Aqui no decorrer do nosso passeio Passeio, né, gente? Aí eu vou gravando e vou mostrando tudo pra vocês Gente, convenci o... O menino vai vir comer aqui o pastel O meu é de frango, catupiry e palmito Que eu acho que é esse aqui, ó O de Gabriel é queijo, presunto e queijo Que é esse aqui Pegamos um refri, peguei do pequeno Porque nem adianta pegar um grande Que a gente não dá conta de tomar E estamos aqui fora, ó A lanchonete é assim A prefeitura fica ali, ó Pode pegar, meu bem Aham Esse aqui, ó, Gabriel, eu acho que é Que é o de presunto e queijo Aí eu comprei o chip também de Gabriel E daqui a gente vai lá no Bretas, né? Vamos lá Agora eu vou comer, gente Vamos ver, gente, aqui como que tá o nosso pastel Olha, olha, ali, olha Nossa, Gabriel Que delícia Comemos barriga cheia Agora já estamos indo lá no Bretas Só que antes eu vou passar aqui Em uma loja que abriu Eu tô vendo agora, Gabriel Você lembra que essa loja aqui era antes de uma loja de 20 Que eu até já vim comprar roupas aqui Já até gravei, já até mostrei também E agora abriu uma loja nova Ah, Gabriel, preço único R$ 24,99 Tá muito cheia aqui, ó Tá muito cheia aqui a loja, mas eu vou só mostrar aqui rapidinho Essa blusa que eu vi, ó Que blusa linda De Santa Luzia De Santa Luzia Tem essa aqui também, ó Pode passar, vamos lá Tem essa aqui, aí, ó R$ 25,00 no Pix, eu acho E R$ 28,00 no crédito ou no débito Mas tá muito cheia a loja aqui Hoje acho que é porque tá inaugurando Deve ser, provavelmente Tem essa aqui, ó De Nossa Senhora do Carro Que linda Nossa, mas tá linda Tem essa, ó Nossa, muito linda Fica aqui também, ó Tá muito cheia aqui a loja Ah, deixa eu ver essas Bermudas jeans aqui, ó Por R$ 25,00 também, Gabriel Olha Gente Tô abismada com ela Tá muito barato Pode passar, moço Bermuda linda Eu acho que ela tá inaugurando hoje Porque ela tá muito cheia de gente aqui hoje Olha Eu quero vir aqui, Gabriel Fazer umas comprinhas dessas De bermuda pra você Essa daqui é número 36 Tem esses detalhes aqui Todos por R$ 25,00, gente Muito barato Essas aqui também, ó Linda Por R$ 25,00 também, ó Que dá pra André Esse modelo já, ó De bermuda Olha que linda Essas bermudas aqui Também, ó Elas tão na moda Número 50 Esse número aqui Não dá pra André Não dá pra André, não Acho que André veste 44 Ai, lá vai eu derrubando Olha aqui Essas camisas aqui, ó Camisa social também Tudo por R$ 25,00 Gente Do céu Olha aqui Que linda Ah, deixa eu vir aqui Que eu vi uma coisa Aqui desse lado Ah, olha Essas saias também Aqui, ó Muito bonita Essa é GG Olha essa outra aqui Também, ó Todas por R$ 25,00 Essa daqui é comprida Ah, blusas aqui também De manga, ó Nossa, mas tem roupas lindas aqui Muito bonita Essas saias Que tem esses detalhes Aqui também, ó Essa aqui, ó Rodadinha Gente Mas que coisa linda A loja arrasou agora, viu Fica ali, ó Roupas também Antes tinha roupa bonita Mas não como tá tendo agora Nessa Olha Essa saia aqui Que linda Tem várias cores também, ó Olha Nossa Olha que lindinha Essa aqui, gente Coisa mais linda Tem preta Aqui também, ó Caiu um manequim Ali na frente Que eu acho que é pra Colocar quando vai pra piscina Pra praia, né Coloca aqui Tem biquínis aqui Também, ó Várias Vários modelos de biquínis E ficam todos aqui Nessa parte Tá muito cheia A loja aqui Deixa eu ir desse lado aqui Rapidinho, viu Gabriel Mas essas blusas aqui Mas essas blusas aqui eu podia até levar Uma dessa pra mim Olha que coisa mais fofa A gente também, ó Isso aqui parece com Maria Olha que lindo Tudo 25 Hã? Pode passar, Gabrielzinho Isso aqui, olha Olha que vestidinho mais lindo Tamanho GG Esse aqui Acho que esse aqui não dá pra mim, não Mas é bonito Aqui é uns cropped Cropped, eu acho que fala Não é cropped, né? Esses aqui estão lindos também Nossa, vou até mostrar pra Mayra Tem várias cores também, ó Ah, outra coisa também Que eu vi dali Olha, gente Que lindo Camisola de dormir também O conjuntinho de dormir É por 25, gente Vocês acreditam? Várias cores E vários tamanhos também Olha aqui também Esse aqui Como tá lindo Esse aqui também é de dormir Acho que eu vou pegar Esse aqui pra mim Ah, esse aqui é G3 Não dá pra mim Ele é muito grande Tem essa cor aqui também Nossa Muito bonito Olha o que eu acabei de ver aqui também, ó Olha o que tem aqui Olha o que Ah, olha, gente O que tem aqui, ó Lula e Bolsonaro Uai, o que será que é, hein? Toalha Toalha de banho, ó Do Lula E toalha de banho aqui, ó Do Bolsonaro Trem mais chique, ó Vamos aqui, Gabrielzinho Tem essas calças aqui Nossa, uma roupa mais linda que a outra Gente, sério Olha aqui que lindo Olha Olha as cores Que linda Que vestido aqui, ó A cara das meninas de lá de casa Aqui, ó Tinha umas que parece que já acabou tudo Já tá até vazio essa parte aqui, ó Olha que lindinho esses vestidos, gente Deixa eu afastar aqui pra vocês verem, ó Vamos, Gabrielzinho, meu bem Ele deve tá doidinho pra ir embora Depois a gente vem aqui, né? Depois eu venho só, na verdade Deixa eu só ver essas blusas aqui, olha Tem as floridas Pretas sem estampas Tem essa aqui também, ó As blusas chiques Por R$25,00 A gente olha assim Acha que é até mais cara Ó São R$25,00 Deixa eu dar uma olhadinha aqui no short jeans É pras meninas Vou dar uma olhadinha nesses shorts aqui Rapidinho O tamanho de Mayra usar É esse aqui, ó E tá tendo também aqui Que é difícil de encontrar esses shorts assim Pra Mayra Olha aqui também Que lindo Tem eles aqui jeans, ó E olha o trocador de roupa Como tá bonito É bom quando é assim Que quando é só o paninho A gente fica achando É ruim Da portinha se abrir Assim é muito melhor E os shorts com um pano Muito bom, ó Esse R$44,00 tá muito pequeno Eu acho Mas olha, gente Muito bonito Vamos, Gabriel? Vamos? Já saí de lá, gente Que meio apressadinho É, tava lá doidinho Pra ir embora Mas também imagino Que deve ser Muito cansativo, né? Com um rapazinho Tá lá no meio De tanta gente Andando pra lá e pra cá Olhando roupas Gente, já chegamos aqui no mercado Pegamos Pegamos o que? O sal e vamos embora Você está escutando, né, gente? Pega o sal E vamos embora Gabriel, já tava esquecida do sal Aí, gente Pegamos dois leites Tá de R$5,58 No aplicativo Aí eu ativei Peguei dois Acho que pode pegar Até doze É Aqui também Tá tendo esses cobertores Aqui, ó Da camisa Tá por R$67,90 O leite eu peguei Ele aqui, ó Ele tá por R$5,58 E o normal dele É R$6,48 Peguei só dois E Gabriel já tá aqui Doidinho Vamos pegar, Gabriel Dois sabonetes também Vocês viram, né, gente? Ele me aprestando aqui Mãe, pegue o sal E vamos embora E eu tinha falado pra ele Na vinda de lá até aqui Gabriel, me lembre do sal Porque eu não tenho sal Nem pra fazer almoço É em casa O sal, Gabriel Fica no outro lado Eu vou só pegar dois sabonetes Porque semana que vem Eu vou fazer compra E o sabonete do banheiro Tá só um restinho Aí eu vou aproveitar E já vou pegar dois, né? Porque aí até o dia De eu fazer compra Ele dá pra gente ir usando Pega um pro banheiro E um pro banheiro Dos meninos também Ah, Gabriel Do outro lado Ele fica agoniadinho, gente Ah, o chip dele Tá aqui, ó O que eu comprei Falta só ele Colocar no celular dele Tá vendo? Colocar, cadastrar, né? E colocar no celular Vou pegar logo dois Desse aqui, ó Que é grande E aí dá nem seu valor Mas deve ser uns R$3,00, eu acho Ah, aqui, ó R$3,00 nada R$4,09 Esses dois aqui Preço, gente Do sal aqui Pra mim deixar Faltar sal Olha o preço, Gabriel O sal Bretas Tá de R$1,79 Agora esse aqui Cisne Ele é de R$4,00 e pouco Mas eu vou pegar aqui O Bretas Ele tá com esse preço aqui Mas eu acho que ele vale É por esse preço aqui Esse globo Eu não sei Quanto que ele tá Mas eu vou levar o Bretas É a primeira vez Que eu compro O sal Bretas Primeira vez, Gabriel Que eu compro o sal Bretas Ai, eu tenho que pegar Um temperinho desse aqui Pra me colocar No feijão também Esse aqui É muito bom Esse tempero aqui Pra colocar no feijão Eu vou pegar ele Vou dar uma olhadinha Se tem ele no aplicativo E aí eu já ativo ele também Tô em casa Já tem um tempinho Na verdade Que cheguei em casa Agora já são quase Duas horas da tarde Maria que fez almoço hoje Eu nem quis almoçar Mas Gabriel Porque, gente Aquele pastel Era muito grande E já comemos aquele pastel Já era umas onze e pouco Aí, assim Eu não quis almoçar mais Gabriel também não quis Só os meninos que almoçaram E, assim André tá trabalhando André tá chegando em casa, gente Lá pras oito Nove horas da noite É quando André Tá chegando em casa Todo dia Mas graças a Deus Que significa que tem trabalho Tem serviço Aí agora, gente Vou começar Na minha loucura Na minha rotina Aqui da casa Na parte da tarde Aí, assim, gente Eu vou fazer um pão Eu não tô muito boa Do meu dedo ainda Meu dedo tá um pouco machucado Mas eu vou sovar a massa Com essa outra mão aqui Dá pra mim fazer Com essa mão aqui Tranquila E, assim, gente Eu quero fazer o pão Não é nem por conta De não comprar o pão De não ter que comprar o pão Por conta que é caro Isso, aquilo, outro É por conta que a gente Gosta mesmo aqui em casa Do pão caseiro E a última vez Que foi feito o pão aqui em casa Foi quando André fez Já tem dias Todos esses dias Tá sendo comprado o pão Aí hoje eu vou fazer Evito de usar O meu dedo Minha mão ainda Tá com o dedo machucado E lá no mercado Gente, eu comprei Basicamente O que vocês viram É A única coisa que eu acho Que eu comprei Que vocês não viram Foi um pacote De leite em pó Ele tava de nove reais e pouco Aí eu comprei O leite em pó Porque, assim, eu quero O leite também Pra fazer Pão Pra fazer bolo Pra fazer essas coisas E quando a gente abre Os pacotinhos de leite Daquele de litro Só pra fazer Receita Depois Ele vai E... Como é que fala, gente? E azeda A gente tem que usar todo E leite, gente Tá caro Não tá barato Eu já vi até alguns comentários Já vi comentários, na verdade Falando assim Que eu não compro leite É pros meninos Mas meus meninos são grandes, gente Eu não vou tá dando Seis, sete reais Em um litro de leite Meus meninos Tomar uns meninos desse tamanho Uns homens Já Aí, assim Eu compro pra receita Compro pra essas coisas Mas não tá leite Eu acho que eles já tomaram leite, gente O suficiente Os meninos tomavam leite Quando era pequeno Nas fazendas, gente Não era, viu? Aí, assim Aí eu fui E peguei esse aqui Porque Esse leite em pó Peguei ele Acho que ele não é nem assim O... Ele é mais o composto, né? De... Do leite mesmo Mas pra receita Ele é bom Cote aqui E aí eu uso ele pra fazer receita Pra fazer pão Pra fazer bolo Pra fazer essas coisas Vou até deixar ele aqui Porque eu já vou usar ele agora Pra fazer É... O pão É... É... A casa tá limpinha Tá organizada, né? Assim... Organizadinha mais ou menos É... Isso aqui era a Maria Caçando temperos Pra colocar, gente Na comida Porque, ó... Meus potezinhos De... De tempero Ó... Meus potes de tempero, gente Não tem... Quase nada Só tem esse sal aqui E orégano Ó... Tá tudo vazio Agora nessa compra de mesa Eu vou ter que comprar Uns temperos Pra me colocar aí Ai, Maria Tava deixando, gente Tudo aqui em cima Porque ela tava procurando É temperinho Pra colocar Aí antes de eu sair Eu coloquei Essas roupas ali No arame Também Isso ali é um casaco meu Branco Que eu coloquei ali em cima Mas essas roupas ali Já estão secas E vocês lembram, gente Que eu tinha falado Uma vez Que o Pedro Tem uma toalha da Frozen Ó lá É aquela toalha ali Que é dele Ele tem aquela toalha ali Acho que é desde 2019 Que ele tem aquela toalha Eu vou estirar ela No total No todo assim Dela Pra vocês verem, gente Como é que ela é Deixa eu ir lá Arrumar ela Pra eu ter um ciúme Nessa toalha aqui Tão grande E ele brigou Mas Maria e Mayra Que era pra ele Ficar Ficar com ela Tá vendo, gente? Ó É da Frozen Tá vendo? Desse jeito aí Aí ele usa Né? Quando ela tá suja Ele traz pra lavar Aí quando ele chega Ele procura Mãe, cadê minha toalha Da Frozen? Aí é essa aí Podia ser de Maria e Mayra Mas não É do Pedro Que em casa A gente ri demais dele Porque a gente acha Muito engraçado Quando ele chega Do serviço E aí fala assim Com Maria e Mayra Vocês pegaram Minha toalha da Frozen? Cadê minha toalha da Frozen? E sai aqui dentro de casa Procurando com todo mundo A toalha dele da Frozen Eu deixei aqui também Quando eu fui Gente, já Os uniformes Dos meninos Que eu já aproveito Pra já lavar eles Já de manhã Assim, no sábado Quando eles não tem aula No sábado Porque às vezes acontece De eles terem aula No sábado também Aí eu já Deixo aqui Umas brancas Né? Aproveito e já deixo o uniforme Mas já vou colocar no arame Minha blusa também Aproveitei pra Já deixar Já que eu tinha pouca roupa branca Pra lavar Aí eu já coloquei o uniforme E a minha blusa também Porque aqui em casa A roupa branca Não é tanto não Que suja Prontinho Daqui a pouco tá seco Os três uniformes De Maria Gabriel e Mayra E a minha blusa aqui também Esses aqui Já estão Praticamente É enxuto Daqui a pouco eu tiro Esses aí E coloco outras pra Lavar também Eu deixei batendo na máquina Os uniformes Não foram Não foi no tanquinho não Acho que eu vou usar esse tanquinho Só amanhã Hoje eu não vou usar ele não E gente Assim Deixa eu mostrar pra vocês também Uma coisa que eu trouxe É De lá da chacra Outro dia Eu ia mostrar pra vocês E até esqueci Isso aqui gente É açafrão Lá tem Pé de açafrão Já tá até bom de colher Mas assim No dia que eu fui Eu fiz tanta coisa Que nem deu tempo De colher mais açafrão Aí eu trouxe esse aqui Aí sempre que eu vou fazer comida Eu Raspo um pedaço E uso O pedaço que eu usar Gente Mas é um cheiro de açafrão Olha Tão bom Isso aqui tá no ponto mesmo Que o pé dele Tava sequinho Que dizem que o açafrão Bom pra colher É quando o pé tá seco E ó Esse aqui tá seco Aí eu tô usando assim Vou de casco Raspo ele E machuco É Aqui ó Tá vendo Eu coloco o alho E aí coloca açafrão E aí coloca açafrão Aqui machuco assim Igual alho E uso Eu tô fazendo isso Quando eu for lá pra roça De novo Eu quero trazer mais açafrão Eu tô deixando ele aqui Pra ele secar Pra ele ficar sequinho Nem sei se tá certo Isso que eu tô fazendo Mas É Eu tô deixando Agora Eu já vou organizar As coisas aqui Pra mim fazer o pão Pra mim poder fazer o pão Mas Primeiro Eu vou colocar Esse feijão aqui Ó Na Na geladeira Porque já passou da hora Né Já até esfriou Aí eu já vou colocar Senão ele vai azedar A panela pega muito feijão Nem Coloco tanto pra cozinhar Porque ela pega Porque também nem cabe Na minha geladeira Prontinho Aqui ó Vou até achar A tampa dessas aqui agora E já coloco Já no congelador Antes de eu dar uma arrumada Aqui nessa pia Né Lá vai essas coisas Panela Tudo Os pratos Eu vou logo fazer o pão Porque Enquanto a massa do pão Pão descansa Aí eu vou fazendo Essas outras coisas Que eu tenho que fazer Eu já coloquei aqui Os ingredientes Que eu vou usar Tô assando o pão Aqui no forno Né No forno do fogão E assim Pra economizar gás Eu tento assar O máximo De pão Possível Que eu puder Eu vou usar Esses dois pacotes Né Dois quilos De farinha de trigo Ó Vou usar esses dois aqui Eu já coloquei Essa água Pra esquentar Ficar morna Porque como eu vou usar O leite em pó Aí Eu preciso Da água Dessa água Aqui morna Aí eu vou colocar Agora o leite em pó Aqui Colocar fermento E açúcar Na verdade Gente Esse pão Pode ser feito Sem leite Eu já fiz Várias vezes Sem leite Só que assim Com leite Ele fica Muito melhor Né Assim Nem se compara Porque Fazer o pão Com água E fazer com leite Né Porque com leite Ele vai dar O sabor do leite E tudo Aí fica bom Melhor ainda Do que com água Mas assim É por isso Que eu coloquei Pouco leite em pó Não coloquei É muito não Tipo assim Acho que era pra colocar Umas dez colheres Pra um litro de água Coloquei um em seis É mais ou menos assim Um em seis Outra coisa que eu queria Colocar também Nesse pão É margarina derretida Eu amo fazer pão Gente Vocês até viram Né Algumas receitas Que eu fiz Que eu sempre coloco Margarina derretida Também Pra mim Dar todo aquele sabor No pão Mas É Eu não tô tendo Margarina Gente Na verdade Eu tenho Margarina Mas eu tenho Pouca margarina O que eu tenho aqui É só um resto De margarina E eu esqueci De comprar margarina Eu lembrei Quando eu já tinha Saído do mercado Já vinha dando Mas Gabriel E aí eu lembrei Mas como eu não tô Tomando muito café da manhã E tudo Não tô mexendo tanto Assim em margarina Aí Gabrielzinho falou Não mãe Não tem uma Que tá quase cheia Tá peia Aí quando eu cheguei Aqui que eu olhei É Só tinha aquele resto Ali Mas depois eu volto Lá no mercado E compro de novo A margarina Mas aí fazendo Com óleo Só com óleo Também dá certo E fica muito bom É porque eu gosto De colocar o óleo E a margarina O ruim O ruim é que a minha mão Machucada É a direita Se fosse a esquerda Seria mais fácil Agora eu vou lavar Minha mão Vou chamar Gabrielzinho Pra vir aqui E vou fazer a mistura Aqui agora Com essa mão aqui Vamos ver se vai dar certo Gente Agora o pano Primeira vez Que eu vou fazer ele É depois De o meu Que machucado Não vai dar certo Eu vou tentar mexer O máximo Que eu puder Com Misturar Na verdade Com a colher Porque aí Quando eu for usar a mão Vai ser somente Pra sovar mesmo Com a mão esquerda Não vai ter que estar fazendo Esse processo aqui Que eu estou fazendo agora Dá uma limpadinha Aqui na mesa Pra mim já jogar Essa massa aqui E já ir com a mão Pior que essa daqui Tem que ficar inutilizada mesmo Vai dar certo Pode ser que não fique 100% sovado Mas É Vai ficar um pouquinho Precisa de masturir Coloque Pronto Agora eu tive que improvisar É um jeito diferente Pra sovar a massa Eu estou fazendo Gente Assim Aí eu nem vou deixando Estou deixando ela Até mais grudadinha Um pouco Porque aí ela grudando Aí ela me ajuda A não soltar Aí eu estou fazendo Assim Aí espalho Mas já estou finalizando Ela já está ficando Até Não 100% Mas assim Uns 70% Salvado Ela já está ficando Aí eu vou fazendo Assim Massa bonita Também Boa Pra fazer o pão E essa mão E essa mão Aqui ó Não sujei de nada Gente Limpinha Ó Prontinho Agora eu vou modelar Os pães já E colocar na forma Ó gente Eu enrolei esses dois aqui Daquele mesmo formato Que eu sempre faço Mas eu resolvi que eu vou fazer Um dos dois E um modelo diferente Eu acho que desse modelo diferente Eu nunca fiz ele aqui não É somente A bolinha mesmo Que está me dando trabalho Tá sendo fazer essa bolinha Só com a mão só Porque eu tinha aqui E principalmente com a mão esquerda Pra enrolar aqueles lá Foi até fácil Aí eu vou fazer assim Vou tentar arrumar eles Vou até jogar um pouquinho de farinha de trigo Aqui Porque aí facilita E eu vou assar nessa assadeira de vidro Acho que vai ficar muito bonitinho Fazendo assim Que aí eu vou modelando eles Tinham gente Graças a Deus É Consegui Agora eu vou deixar ele aqui ó Porque aqui Ele pega sol Aí eu coloco um pano de prato aqui por cima Cubro ele né Bem cobertinho E vou deixar aqui Uma hora Tentar assar na forma Eu tenho medo de usar forma de vidro Mas Eu vou usar Puxar essa plantinha mais pra cá Porque o sol tá vindo aqui ó Aí eu puxo o pão mais pra cá Puxa isso aqui Tá vendo que o sol tá pegando aqui ó E nessa parte aqui já tá sombra Não tem sol Olha Isso E eu preciso de sol Pra esse pão crescer Ó Já se passou Uma hora já Da hora que eu fiz o pão E eu tô assim ó Com um monte de louça limpa Aqui na pia Mas pelo menos Na pia não na mesa Que eu tô lavando é Os pratos ainda Aí tô colocando aí Já pra ir secando E eu já guardar E gente O pão Já chegou a hora já De colocar ele Pra poder assar Eu já liguei o forno também Já tem uns minutinhos Que eu liguei ele E o pão Gente ó Fica assim Pão pra assar Pra ficar bom Aquele pão fofinho Ele tem que crescer Ó gente Cês tão vendo Tanto que ele cresceu Dobrou de tamanho Porque essa forma aqui ó Cês lembram que ela tava Com duas É Bolotinha de pão Pequena E olha Até grudou Uma na outra Gente ó É um forno grande Aí cabe Todos esses pães aqui ó Tranquilo Vou colocar esse aqui ó E o outro Aqui nessa parte Deixa eu até pegar Ela pode ficar assim também ó Coloquei ela Contrário Mas ó Com que assa tudo de uma vez Aí aproveita Eu gastei um quilo e meio De farinha de trigo Pra fazer esse tanto de pão Deixa eu fechar aqui gente Pra não Não ficar gastando gás Cês tão vendo gente Que eu não fiquei uma hora Aqui lavando o prato não Porque assim Quando eu coloquei o pão Pra descansar aqui Eu ia vir lavar os pratos Mas eu não vim Aí fui arrumar o celular de Gabriel Colocar o chip No celular de Gabriel É Arrumar o whatsapp Essas coisas Tudo do celular dele E acabei ficando lá sentada Também olhando o vídeo Da loja Onde eu fui olhar as roupas Porque assim Quando a gente tá gravando Não presta muita atenção Gente Nos detalhes Porque você tem que tá ligada né Nas pessoas que vão passando Pra não mostrar muito rosto Essas coisas Tudo acaba que você desliga É de ver as coisas Que você tá mostrando ali Achei gente Cada coisa tão bonita lá Na loja As blusas Tudo Eu vou voltar lá Com certeza Pra pegar aquela blusa De Nossa Senhora Com certeza Eu vou voltar lá E tinha várias Gente Várias Nossa Senhora do Carmo Santa Luzia Nossa Senhora da Conceição Tinha várias É E grande O bom é que era um tamanho Até grande E eu vou voltar lá E branca Vocês reclamam né Muita gente reclama aqui Que eu uso muito preto E a blusa que tinha lá Era branca Linda Demais Gente Aí tava aqui Olhando o vídeo Revendo E assim Descuidei Quando eu vim lembrar Eu falei Nossa Tem um prato pra lavar Um monte de coisa Pra fazer ainda Aí vem correndo Mas enfim né gente É nossa vida De dona de casa E assim Se não tirar um tempinho Pra dar uma bisbiotada Numa loja assim Numas roupas A gente não encontra não Não achei esse tempo não Tem que tirar de algum lugar Deixa eu terminar aqui De limpar essa pia Pra já ficar livre dela Guardei gente Já todos os pratos Que tá Que Tava aqui na mesa Agora Agora eu vou Colocar o sal Aqui Eu lavei O saleiro Eu tinha até Eu tinha colocado Até um pouco de sal Aqui já dentro Pra mim Poder usar Pra fazer o pão Já tinha até abrido Aqui ó Tirado um pouco Aí depois eu tive que tirar De volta daqui Pra fazer o pão E o pão E o pão tá ali Crescendo Que é uma beleza Deixa eu mostrar aqui A pia já tá toda Organizadinha Já lavei os fratos Já sequei a pia Já tá toda organizada Eu quero É limpar esse fogão Só que agora Como o forno tá ligado Não tem como Tá quente Nessa parte aqui Toda fica quente Aí provavelmente Eu só vou limpar ele Hoje à tarde Ou amanhã de manhã E gente Olha Eu vou abrir aqui rapidinho Porque não pode Tá abrindo o forno não Olha gente Tamanho desse pão Que tal Dez minutos Que ele tá aqui só E já tá assim É Eu vou Colocar esse sal aqui E vou gente Também Já peguei até a vassoura Já peguei até a vassoura Que eu uso Pra esfrega chão É Pra mim poder Jogar um produtinho Com um pouquinho De água Aqui na cozinha Derramaram Gente Isso aqui É aquele xarope Que eu faço Pra tomar Pra gripe Derramaram aqui E tá ligando O chão Aí eu vou lavar Essa parte aqui Toda agora Tá vendo Onde tá Até a marca Aqui Tá horrível Da água Depois Vou esforrega Vou pagar Essa parte Aqui mesmo Ah Uma coisa Gente Eu já vi Até comentários Também Vocês De falando Sobre as Cadeiras Que elas São De ferro E tudo Elas Tem gente Essas cadeiras Minha Elas tem Isso aqui Esse negócio De plástico Aqui Já Que eu até Eu até vi Alguns comentários O ferro De ferro Também Estrago Com água Mas A A cadeira Tem Gente Que bom Né Que Gente Que eu sou Sempre Estou Lavando E tudo Mas Eu sei Não corre Verrigo Não E ele É muito Doce Ele É Um Mel E aí Fica Filmicando Frigando Mesmo Muito Chato Filmicando Filmicando Amém. Aqui em cima tá peças íntimas, roupas íntimas, que eu gosto de lavar tudo junto. Aí elas estão aqui dentro dessa tampa desse roupeiro, aí depois quando eu terminar de lavar as outras roupas, aí eu coloco elas pra baterem, pra lavar também. E depois vou lavar esse travesseiro que tem aí, ó, que tá sujo, por isso que eu deixei ele aí. E esses tapetes, daqui a pouco eu vou colocar eles todos aqui no chão, aí jogo sabão em pó, água sanitária neles, esfrego, né, com a vassoura, né, com o vassourão. E depois coloco na pia e enxago, mas graças a Deus, gente, já tô quase pra finalizar essas roupas, graças a Deus. O pão ficou pronto, esses aqui eu tirei eles primeiro, eles estão quentes, aqui tá saindo uma quentura aqui do forno, que eu tirei eles, deve ter coisa de 5 minutos, só que eu tirei eles. E olha, gente, esses aqui como que ficaram bonitos, eu vou só esperar eles esfriarem um pouquinho, pra mim colocar eles aqui em cima dessa tábua, pra vocês poderem, né, ver como que ficou. Vamos cortar esse aqui. Gabrielzinho tava dormindo, bichinho. Ficou macio, não fica, Gabriel? Olha, a gente tá vendo, significa que ficou a massa bem sovada, ó. Ficou boa, gente, ficou ótimo o pão. Renderam esse tanto de pão aqui, ó. E deu super certo, tá vendo, gente, que não precisa ter forma de pão, o que precisa ter é a boa vontade de fazer o pão que dá certo, gente. Dá certo sim, porque, ó, foi feito numa travessa de lasanha, né, numa travessa comum, né, qualquer. E ficou assim, ó, esses pães, lindo. E assim, agora é só fazer um cafezinho, gente, e merendar. Finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe grandemente. Gente, eu juro a vocês, purinho acabou de subir ali, ó. Ó, vocês não viram o purinho hoje, né? Ó, olha. Gente, olha o sol quente que tá aqui. E esse gato subir aqui, gente, pra dar oi a vocês, ó. Dá oi. Meu amor, você me ama, mamãe? Você me ama, meu amor? Olha, gente, quem aqui olha pra gente com esse olhar aqui? Quem aqui olha, gente, com esse olhar? Olha. Olha. Ei, pichu. Mamãe. Olha, gente. Não, eu tava finalizando com vocês já, que vocês viram. Eu escutei só o pulo dele ali em cima, ó. Sabe, Sônia, meu tanque? Que você é gordo. Gorducho. É isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus.